Alô, nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, tá podendo falar conosco ao vivo, direto da Nova TV e da Página Friburgo, gente. Sim, doutor Macone, estamos aí pra isso, vamos lá. Rodrigo Risso, nosso rei das redes sociais, eu queria que você pudesse explicar desse caso cruel, covarde, em que uma criança sofria maus tratos. Eu queria que você passasse essas informações dessa denúncia realizada por nossa primeira dama das redes sociais, Juliana Risso. Bem, Marconi, foi um fato inusitado que a gente estava em casa, né, e chegou essa senhora contando esse caso, em que, de fato, o neto dela trouxe fotos explicando o fato em que o avô, a avó, desculpa, por parte de pai teria beliscado, teria agredido a criança. Até mesmo aí com a espada de São Jorge, com, acho que outros utensílios também. E aí, a gente correu atrás, procuramos alguns órgãos de sumidouro, porque ela é de sumidouro. E, pasme, Marconi, um dos órgãos falou que isso era normal, que isso acontecia, ainda chamou o sumidouro de roça, que isso acontecia na roça. Então, isso era normal acontecer, as crianças levarem beliscões e apanharem. Então, a gente ficou sem saber, a gente gravou o vídeo, entendeu, para a população saber o ocorrido mesmo, porque é para defender mesmo a integridade aí da família, né, e das crianças, né. É, é o nosso rei das redes sociais. E esse órgão é de onde, meu rei das redes sociais? É de sumidouro, Marconi. Mas é o quê? É da prefeitura, é conceito tutelar? Quem é que falou essa aberração? É, é, não, primeiramente, é, foi, 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 foi da prefeitura, sim. Na prefeitura? E qual é o órgão? Sim. Mas qual é o departamento? Marconi, foi, foi o conselho tutelar, e nós recebemos, nós fomos ligar também, a primeira ligação que nós fizemos, entendeu, que não deu importância nenhuma, que falou sobre esse caso, foi a delegacia de sumidouro. A delegacia de sumidouro, e também o conselho tutelar. Isso. Quer dizer, né, a, essa situação, ela é, está recebora, você vê que o próprio órgão, que era para ter, a defender, né, efetivamente, os nossos filhos, para cumprir a lei, porque o conselheiro está ali, para observar a lei de proteção à criança, e nenhuma criança, é, por força do estatuto, é, da criança e da adolescente, e também pelo, a, pelo estatuto internacional dos direitos humanos, né, em relação à criança, é, a criança tem, é, tem a garantia, né, dela, dela, por lei, de ter uma vida feliz, saudável, né, e respeitando o seu direito de ser feliz. Então, se a prefeitura, se o conselho tutelar, é, não atendeu essa denúncia, falando que é normal, e a delegacia também, efetivamente, eles não estão cumprindo a lei. Quem não cumpre a lei, que está à margem da lei, não precisa dizer o que é, né, já está à margem da lei. E o, tratando de funcionário público, por força do artigo 139 do Código Penal, isso pode ser configurado um ato de crime de prevaricação, porque aquele, porque na função de funcionário público, seja o agente policial, seja também o conselho tutelar, na pessoa da conselheira, são equiparados para a lei penal, isso falo como advogado, como funcionários públicos. E o funcionário público, que não pratica aquele ato, que deveria ser praticado por ele, ou se pratica de forma equivocada, não na margem da lei, não de acordo com a lei, ele, em tese, comete o crime de prevaricação. Então, essa gente está mal informada, são despreparados, precisam conhecer o ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico, a fim de cumpra a lei. Agora, o nosso rei das redes sociais conseguiu falar com a Procuradoria da Infância e da Adolescência, o Ministério Público, lá de Sumidouro, Rodrigo Rirson. Marconi, doutor, Marconi, nós pedimos à família que procurasse hoje o conselho tutelar novamente, para dizer os fatos que ocorreram, na verdade, porque ainda há uma importância, uma importante informação que está existindo vizinhas dessa senhora, que suposto que também te agrediu, né, as crianças, entendeu? Estou mandando mensagem para mim, em particular, até algumas com ameaças, e a avó está por parte materna, porque a filha dela, na verdade, veio a óbito, entendeu? Então, eles estão também recebendo ameaças aí, dizendo que não podiam ter colocado em veículo de comunicação. Essa história toda, eu pedi que ela fosse novamente hoje no conselho tutelar, para ver como é que vai se ocasionar, como vai terminar esse caso. Se não resolveu no conselho tutelar e nem da delegacia, vai ao Ministério Público, que o Ministério Público controla, é o chefe, né, ele controla tanto o conselheiro tutelar, ele é fiscal da lei, como também a delegacia, né, seja o delegado, sejam os agentes. Então, o Ministério Público, o Estadual, vai lá, relata as situações, a fim de que se cesse, de uma vez por todas, esse ato de crueldade, né? Meu rei, vamos, então, acompanhar... Vamos acompanhar, então, a matéria com a primeira-dama, a nossa primeira-dama, Juliana Risso. Põe na tela aí, Patrick, o VT. Com muita revolta, com muita indignação, com um sentimento total de repúdio por tudo que aconteceu. Não vou fazer comentário, a minha cara por si só já demonstra o tamanho da minha revolta com o acontecido. Eu vou conversar com a dona Cremilda, que veio aqui, ao Friburgo Urgente, para relatar um fato absurdo que está acontecendo. Cremilda, conta tudo. Esse final de semana, a gente pegou as crianças, os meus netos, para passar o final de semana, que a gente sempre pega, né, a cada 15 dias. E quando eu fui dar banho nas crianças, as crianças estavam com hematomas roxos. Aí, a menina de 4 anos relatou que foi a avó que beliscou. No irmãozinho, primeiro ela foi banho no irmãozinho, aí eu comentei do roxo, ela falou assim, foi a minha avó que beliscou, o irmãozinho. Aí, depois eu fui dar banho nela, eu falei assim, filha, mas você também está com hematoma roxo, o que é isso, o que foi isso? Ela falou assim, baixou a cabeça, primeiro ficou meio desconfiadinha, e depois ela olhou para mim e falou, foi a minha avó que beliscou. Entendeu? Eu estou muito revoltada, eu estou muito indignada com isso, porque não é a primeira vez que as crianças vão lá para casa, e essa aí, a menina de 4 anos, está reclamando de algumas coisas. Entendeu? Um tempo desse, eu fui na casa de uma amiga, ela viu uma planta, a espada de São Jorge. Aí, ela reclamou, falou comigo assim, olha aqui, vó, a minha avó bate meu irmãozinho com isso aqui. Quem falou isso? A sua neta falou que apanhava? A sua neta de 4 anos falou com o irmãozinho dela, que a avó batia o irmãozinho com aquela planta, que eu olhei a planta e a espada de São Jorge. Eu falei assim, o que é isso, filha? Ela disse assim, é, minha avó bate meu irmãozinho com isso aqui, ó, com a espada de São Jorge. Entendeu? E eu estou muito indignada com isso, muito revoltada, revoltada, mas muito revoltada mesmo, que isso não se faz com criança. Que vó que é essa? Que vó que essa pessoa é? Isso é uma avó que aquela é. Aonde que aconteceu isso? Em Sumidouro. E essas crianças moram com quem? Moram com o pai, que minha filha faleceu, hoje está fazendo 4 meses, e as crianças estão na guarda do pai, na companhia do pai e da avó. Entendeu? Então, que mora todo mundo junto, dentro de casa, as crianças estão lá com eles. Mas quando a gente pega, sempre as crianças estão com alguma coisa, com hematoma, com algum hematoma no corpo. Acho que essas crianças estão sofrendo agressão. Não é possível. E a senhora notou alguma mudança de comportamento? Porque a senhora está relatando que isso já tem algumas... Já aconteceu outras vezes, não foi só essa vez. Eles estão diferentes? A menina, dessa vez agora, ela está muito triste. Muito triste. Desde o dia que a gente pegou ela, foi quinta-feira à tarde. A menina está triste, está chorando muito. Hoje ela chorou quase a doente e meio dia todo. Eu perguntava se estava com a garganta doendo. Eu perguntava se estava com dor de cabeça, ela falava que não estava. Se a barriga estava doendo, ela falava que não estava. Só estava triste, chorando, chorando, chorando. Depois eu peguei ela para dar banho e falei assim, filha, vamos tomar banho para passear. Levei ela no banheiro para dar banho nela, para sair com ela. Aí chegou no banheiro, ela me abraçou e falou assim, vó, eu quero minha mãe. Entendeu? Estou muito revoltada com isso, muito. Eu fico sem palavra. Eu fico sem palavra para poder descrever uma situação como essa. Porque eu não posso falar aqui tudo o que eu penso. A senhora procurou ajuda? Procuramos, sim. A gente procurou a ajuda do conselho. A conselheira pediu para a gente ir no médico. A gente foi, porque primeiro as crianças têm que passar pelo médico. Aí o médico falou que o caso das crianças é pediatra, por causa que é criança. Pediu para a gente procurar pediatra segunda-feira. Entendeu? Para poder ver o médico e depois vai encaminhar. Não sei se é para a delegacia, não sei para onde. Entendeu? Mas eu já estou tomando as providências e vou tomar. Tá? Vou tomar. Eu vou tomar providências sobre os meus netos. Eu vou tomar. Tá certo. E nós vamos acompanhar. porque essa senhora já procurou o conselho tutelar, já foi ao hospital para fazer os exames que comprovam a agressão. Porque já teve um momento anterior, não é isso? Que a senhora relatou que eles já tinham sido agredidos antes, mas como não tinha hematoma, ficava mais difícil. Quando eles falaram que tinham sido agredidos a primeira vez, a senhora acreditou? Eu acreditei que é impossível uma criança de 4 anos estar falando uma coisa e ser mentira. Entendeu? Só que a gente não tinha prova, mas agora veio a prova do hematoma. Entendeu? Que as crianças agora estão aparecendo em casa com hematomas. Tinha hematoma nos dois. Qual a idade das duas crianças? A menina tem 4 anos de idade e o menino tem 2 anos. Então os dois estavam com roxo? Os dois. Os dois. Estava não, está ainda, né? Gente, fica aqui o meu total sentimento de repúdio. Eu vou procurar ajuda de um advogado que conte para a gente qual é o passo a passo a ser seguido, porque ninguém quer ser surpreendido por um momento como esse, que a Cremilda está relatando aqui para nós. E se você estiver passando por algo semelhante, estiver se identificando com o drama que essa família está vivendo, que essas crianças estão vivendo, relatados aqui pela dona Cremilda, você vai poder saber o que fazer. Nós vamos procurar a orientação de um advogado e vou contar para vocês o que a gente faz, qual é o passo a passo para a gente poder procurar ajuda nesses casos. Estamos com você, totalmente solidários, estou do seu lado para tudo. Vou contar para vocês tudo o que vai acontecer. O Friburgo Urgente, em parceria com a Nova TV, em parceria com o De Olho e Sumidouro, vai ficar de olho acompanhando. Eu quero saber tudo o que vai acontecer. Todo mundo que está com a gente quer acompanhar, porque criança nenhuma merece passar por isso. É verdade, eu agradeço. Muito obrigada. Voltamos então, direto dos estúdios da Nova TV. Comentários. Sônia Regina, boa noite. Delacir Fernandes, boa noite. Alessandra Domingues, boa noite. Érica Eriquinha, boa noite. Marconi, Deus abençoe o seu trabalho. Obrigado, Érica. Suzy Lima, boa noite. Sérgio Silveira, ok. Então, quer dizer, nós temos aí alguns comentários a respeito dessa situação, né, Rilson? Já que o Rilson... É, complicada, né, Marconi? Já que o... Uma situação complicada. Já que o Conselho de Tutelar acha que isso é normal, e o... E também a delegacia, eles podiam deixar as pessoas dar uns beliscões nele, né? É isso. Pra ver se ele se sente dor. Exatamente, Marconi. Exatamente. Dá no bumbum. É. Dá no braço. Exatamente. Dá no nariz. É. Na língua. Exatamente. Exatamente. Pra ver se é bom, né? Pra ver se dói, se não dói, né? Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo, né? Exatamente. A gente espera que as autoridades... Isso. Ajam de forma coerente, ajam dentro da lei, recebem pra isso, né? Recebem do nosso bolso, do nosso trabalho. Com certeza. E efetivamente, não tô ali fazendo um favor, mas a obrigação legal, o dever legal de investigar, de cumprir a lei. A gente espera efetivamente que o Ministério Público possa tomar as atitudes devidas, né? Que chega até o Ministério Público, essa notícia, a fim de que essas crianças... Que essa criança... Qual a idade disso? São de... É. Quatro anos a menina, dois anos o menino, Marconi. Dois anos o menino, quatro anos a menina. Ambos sofrem maus tratos. Isso. E segundo, ainda em off, Marconi, ela comentou comigo em que o pai, na verdade, que é a tutela do pai, né? Já que a esposa faleceu. O pai não tá nem aí pras crianças, que deixa na mão da mãe, entendeu? E vai pra rua, vai passear, vai curtir a vida, que já tá com outra mulher, entendeu? E deixa aí a criança à mercê da avó, que segundo a informação mesmo que ela falou aí no vídeo, entendeu? Vem comentando esses atos abusivos, absurdos, né? Quer dizer, um canária, né? Sim. Sim. A tutela seria dele e ele não tá cumprindo. Sem dúvida, né? Sim. Ele tem um poder maior ainda, né? Poder constitucional de proteção da criança. Se não tá protegendo, vai responder por seus atos. Esperamos que faça uma equipe disciplinar, né? Faça um estudo social para avaliar os maus-tratos, né? As lesões recebidas por essas crianças, né? Já que tem, além do trauma psicológico, tem o trauma também dos biliscões, né? Que são dados a essa criança, né? É isso. Tem todos, né, Marconi? Isso, beleza. É isso que tem que ser feito, efetivamente, que proteja as crianças como a lei determina. Meu rei das redes sociais, eu queria que você deixasse aquela mensagem de fé, de esperança e de superação ao todo o nosso povo, a toda a nossa gente. Doutor Marconi, hoje eu vou fazer um pensamento diferente, pensar que olhem para as suas crianças. Tem o disco de denúncia 181 também, que funciona, que a ligação é gratuita. Não deixem o mínimo que seja as crianças desamparadas, para não acontecer o caso que aconteceu até com esse menino aí do elevador, que tá em rede nacional, né? Que as situações não possam piorar, porque sempre pode começar por um biliscão, mas de repente termina aí com uma fatalidade que a gente não quer ver e não quer passar aí tanto nas redes sociais como na mídia televisiva. Então, que averigue que vocês possam sempre estar aí contando com a polícia militar, contando com os órgãos competentes, vendo o lado sempre da criança e do adolescente.